Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Acho que o torcedor atlético não tá leve, né? Uma sequência de goleadas, uma sequência de um bom resultado e de um bom futebol. Acho que o torcedor atlético, depois de muito tempo, começa a ter semanas de prazer de ver o Atlético, de assistir o Atlético, fica empolgado pra ver o jogo do Furacão, pra chegar ao jogo do Furacão. E tem muita coisa realmente dando certo, mas nem tudo são floridos. O Atlético apresentou algumas dificuldades ontem, mas eu acho que desde a paralisação, uma peça chama a atenção por não conseguir acompanhar o bom nível da equipe. E essa peça é o Carlos Eduardo. É um jogador que, desde que chegou, em comparação aos reforços que já atuaram, o Jean-André, o próprio Marquinhos Gabriel, enfim, até o Pedrão, que atua no time de Esperantes, é um jogador que não consegue acompanhar o bom nível que o Atlético vai ter depois da parada, mas o nível da equipe é o jogador que tá devendo, é o jogador que tá começando a receber muita pressão da torcida. E já existem possibilidades de uma troca nessa posição. E a gente também vai falar, pô, quem pode ocupar essa posição do Carlos Eduardo? Será que vai melhor? Será que vai pior? Mas, primeiro de tudo, vamos tentar explicar por que o Carlos Eduardo não vem jogando bem. Hoje o Atlético joga de maneira posicional. O que é um jogo posicional? Ou seja, cada um ocupa uma faixa de campo e, a partir daí, tenta gerar jogo. E um dos grandes pilares do jogo posicional é a questão da posse de bola. Ou seja, o que se espera do Carlos Eduardo? O que se espera de um ponta no jogo posicional? Dar continuidade a essa posse de bola, ou seja, ter diálogo com seus companheiros. Isso é muito importante. Dar amplitude, ou seja, sempre manter a defesa adversária aberta pra gerar corredor. Isso o Carlos Eduardo vem fazendo bem. Acho que as boas atuações do Cidadinho são muito por conta dessa amplitude que vem sendo gerada pelo lado esquerdo. E também um contra um forte. Ou seja, o drible. A gente tem o São Paulo, um grande expoente desse jogo de posição, exigindo, basicamente, a contratação do Keno no Atlético Negro. Já tinha o Soteudo no Santos, Outro treinador que usa muito esse estilo de jogo é a Guardiola. E tem Sterling, tem Sané. Já teve vários jogadores fazendo essa posição pra quebrar linhas, pra atacar as costas do zagueiro adversário. Douglas Costa já fez essa função no Bayern. Então, é um estilo de jogador muito característico pra atuar naquela função. O jogador do drible, é um jogador ousado, é um jogador, enfim, que chega até a linha de fundo e tenta achar um companheiro. É um jogador que destrói uma defesa com o drible. E o Carlos Eduardo, das características, das funções que a gente espera de um ponto à esquerda no jogo de posição, hoje, como eu falei, ele só entrega amplitude. É um jogador que dificilmente dá sequência a jogadores, ou seja, não tem um passe bom. Eu tava revendo os lances de Atlético-Landrina, porque são os jogos ainda que estão disponíveis no Furacal Play, depois eu vou revir o jogo outro cascadelo. E o Carlos Eduardo tem uma demora de reação muito grande. Ele recebe a bola e até pensar em dar o passe, o adversário já chega, já pressiona e já rouba a bola. Então, isso dificulta muito o jogo posicional que o Atlético propõe. Afinal, perdeu a bola, vai ter que voltar a todo mundo, até recuperar a bola, até começar a desenvolver o jogo novamente. Porque, sim, o jogo posicional do Atlético de 2020 é um jogo mais lento, é um jogo mais carvenciado em relação a um jogo de transição. Ou seja, primeiro de tudo, o Carlos Eduardo não consegue dar sequência a jogadores, não consegue manter a bola com o Atlético. O Atlético acaba perdendo muitas oportunidades de ataque quando o Carlos Eduardo perde a bola e tem que recomeçar todo o processo. Então, acho que esse é um ponto crucial. A partir daí, a gente pode falar do um contra um, dessa quebra de linha, dessa ousadia, dessa necessidade do drible para desconcertar a última linha, que é um dos pilares do jogo. Cara, a gente está falando do diálogo, que é o básico. Mas se a gente falar dessa questão da habilidade, da quebra de linha, do protagonismo, do externo que desconcerta a linha de defesa adversária, a gente pode falar de outros jogadores, como a gente falou. E o Carlos Eduardo está longe de entregar isso. Ainda não conseguiu mostrar muita velocidade quando tentou botar na frente dos adversários. Acabou perdendo a bola, ou se roubando, saindo do campo com a bola, ou até mesmo perdendo no triplo. Em pouquíssimos momentos, o Carlos Eduardo tentou um drible e eu acho que até agora não conseguiu completar nenhum. Não sei se vocês conseguem lembrar, mas eu não levo. Então, o jogador, dentro das funções que se exige da posição, da função, realmente não vem conseguindo entregar, além da amplitude. Da amplitude, eu vou emojiar aqui, realmente, da show do Carlos Eduardo. A partir desse momento, como a gente pode melhorar o jogo do Carlos Eduardo? Acho que, em relação ao jogo do Atlético, o Carlos Eduardo talvez necessite de mais liberdade, algo que o jogo posicional não dê. Então, ele precisa se virar naquele espaço de campo, espaço de campo que a gente falou que era limitado em Cornelio Procopio, mas continua sendo limitado na Arena da Baixada, mesmo com todas as medidas de campo diferentes. Então, talvez, o Carlos Eduardo, numa mudança de cenário, como aconteceu com o Marquinhos, como aconteceu com o Eric, jogando ali de um falso 9, atacando a zaga adversária, conseguindo gerar muita movimentação, não sei, precisa ser testado para a gente saber se pode dar certo. Como esse ponto esquerdo, como esse jogador, para dar drible, para dar ousadia, para quebrar as linhas adversárias, não vem dando certo, e não vem dando certo, também pelo estilo de jogo do Atlético, que não potencializa as habilidades dele. Talvez, se tivesse o Rony, a gente ia falar, cara, o Rony dribla muito, o Rony consegue desconcertar os adversários em lances muito rápidos. Então, isso seria um diferencial. O Carlos Eduardo já não consegue. O Carlos Eduardo ainda não conseguiu mostrar essa habilidade. Beleza, a gente já falou do Carlos Eduardo, por que o Carlos Eduardo não está rendendo, o que o Carlos Eduardo não está rendendo. Agora, vamos falar dos concorrentes. Acho que existem dois nomes muito fortes para tirar essa vaga do Carlos Eduardo. Um, o primeiro é, vamos falar do Jajá. O Jajá entrou ontem, um jogador muito pedido pela torcida. As demonstrações de futebol que o Jajá conseguiu lá na temporada realmente foram muito boas, mostrando muita personalidade. O Jajá saiu de uma copinha para jogar um Paranaense, para jogar uma Libertadores, para participar em vários momentos com o Dorival. Entrou contra o Rio Branco e conseguiu dar uma assistência enquanto o time reserva não conseguia sair do zero contra um dos times mais fracos do Campeonato Paranaense. Então, ele já deu uma demonstração muito boa. Mas o Jajá é muito novo. O clube prega cautela com o Jajá, sabendo que essas relações iam acontecer, e ontem ele realmente não conseguiu entregar. Pensando em característica, o Jajá é o mais próximo do Carlos Eduardo e acredito que possa fazer a função melhor por ter muita qualidade. A gente não está duvidando do potencial do Jajá. Mas acredito que o momento do Atlético seja de experimentos e responder a esses experimentos. Quando o Marcelo Zé Félio entrou no Campeonato e muita gente falando depois de uma partidaça do Abner Vinícius vai trocar ali o jogador na lateral esquerda e vocês estão certos. O Atlético está precisando testar, fazer experimentos, enfim, usar o Paranaense para o bem dele. E o Paranaense, a gente sabe, a competitividade é muito baixa. Então, o Jajá, nesse primeiro momento, não deu uma resposta. Vamos ver em qual outro momento o Jajá pode se encaixar, qual outro momento o Jajá pode fazer sentido e dar uma resposta melhor. Esse jogador precisa ser inserido com calma, até porque é um jogador muito jovem, é um jogador do clube, então pode render uma boa venda no final. Vamos ter muito cuidado para não queimar o Jajá, gerar críticas ao garoto, porque esses jogadores jovens exigem paciência. Eu acredito que essa transição do Atlético, essa reformulação do Atlético, passa sim e passa muito pelos jovens. Mas, para isso, precisa ter um entendimento de todas as partes do clube, torcida, comissão técnica, diretoria, que precisa ser um processo muito bem feito. Porque se esse processo tiver pelo menos uma partezinha errada, pode queimar um jogador, pode tirar um talento do clube. Então, a partir dessas respostas, quem foi muito bem ontem foi o Adriano. O Adriano entrou na lateral, mas os melhores momentos dele, que foram as participações em gol, tanto no gol do Nicão, quanto no gol do Marquês Gabriel, foi no último terço, foi no campo de ataque, foi na construção ofensiva. Então, vejo ele como uma possibilidade de pelo menos dar continuidade. Lembra do que eu falei, do que o Carlos Eduardo não estava fazendo? Que era drible e dar continuidade ao jogo. Fazer o Atlético permanecer com a bola. O Adriano é um dos jogadores mais técnicos do Enem. Então, fazer o Atlético permanecer com a bola, certamente ele vai conseguir dar drible, dar profundidade, dar um contra um. Talvez não, mas eu acho que o terceiro gol do Atlético, onde ele passa, onde o Carlos Eduardo dá pra ele, ele passa, mostra que essa possibilidade de profundidade com o Adriano é algo que não é impossível, não. O Adriano consegue fazer isso. O Adriano é um dos jogadores, como eu falei, mais talentosos. E ele tem essa capacidade de se adaptar, como já se adaptou na lateral direita, sendo lateral esquerda, como pode jogar no meio campo, como pode jogar aberto. Então, pela resposta imediata, pela boa atuação, pela participação no gol, nos gols, né, tanto no gol do Marquinhos quanto no gol do Ricão, eu acredito que pro jogo contra o Cássio Cabral não testaria o Adriano ali, pra ver o diálogo dele com o Marquinhos Gabriel, com o Ricão, com o próprio Cittadinho, e dando profundidade, tendo mais condições de fazer o Atlético permanecer com a bola, de fazer o Atlético achar espaços, e, além disso, eu manteria o abril do início. O Atlético ainda não conseguiu achar um lado esquerdo ideal. Se ano passado você tinha um lado direito ainda muito desequilibrado, tentando achar um lateral pra fazer essa dupla com o Ricão, hoje o Atlético joga em trilhos. No lado direito, Marquinhos, Ricão e Eric, tá dando super certo. No lado esquerdo, Cittadinho, Carlos Eduardo e Márcio Azevedo não foi tão bem. O Abner já foi melhor. Agora, vamos testar com o Adriano. O Adriano deu uma boa resposta. Então, não adianta usar o Campeonato Paraná nesse experimento se as respostas, se os indícios que foram dados não forem usados, não forem testados. Então, nesse primeiro momento, acho que o Carlos Eduardo merece sim sair do time titular. Entendo que as condições de jogo do Atlético não favorecem as principais habilidades dele. Acho que é um jogador que precisa mais de liberdade e testar em algum momento como o Camisa 9. Acho que o Bisoli não tá dando muita passagem, mas talvez possa fazer sentido. Então, vamos ter calma. Não vamos queimar o Carlos Eduardo, não vamos queimar o Jajá, mas acho que é o momento de dar continuidade ao bom futebol do Adriano, que já foi bem na lateral direita, já foi bem na lateral esquerda. Agora, vamos ver o meu. Acho que pode fazer muito sentido sim. Beleza, rapaziada? Tamo junto. Anda. vamos começar. Vamos lá.